Olá do povo, estamos aqui gravando mais um vídeo, a festa da Grestina, aqui essa roca vai estar cheia de brinquedos, é três dias de festa, aí já chegaram alguns brinquedos por aqui, já deu as festas, estou montando, está aqui a preparação para a festa, as pessoas já querendo brincar, mas estão montando ainda, aqui vai estar cheia daquelas barracas de maçã do amor, urra, churrasco, isso aqui é até tudo cheio de barraca, dia 2 é a festa, aí falta só três dias para acontecer esse evento aí, já estão preparando já, aí agora aqui já estão armando o palco, tocar algumas bandas, aqui estou na calça da igreja para ficar mais alto aí, pegar um ângulo melhor, isso aqui é até cheio de gente, está aqui essa praça, essa praça aqui lota, todo ano, dia 2 de fevereiro, fevereiro, tem aqui a festa, a Grestina, da praça aqui arrecar cheio de gente, já tem uns barracas ali, está tendo a missa agora, muita gente aqui que está na igreja, o palco aqui é tudo da igreja aqui, que sempre recalha, que é igreja grande, alta, barracas, está cheio de gente, essa aqui é a que não deu para entrar e estão aqui, na missa daqui, já tem algumas barracas montadas, barraca de churrasco, aqui é a praça mais reservada, aqui é a praça de cima, essa aqui mais barracas, várias crianças brincando, que está vaga ainda, praça bem decorada, bonito por aqui, estamos registrando aqui, uma parte assim do que vai acontecer na festa, na festa mesmo a gente vai gravar aqui outro vídeo, no dia mesmo da festa, vai estar animado, com brinquedos, com muita gente, está bonita aqui a festa, vem várias pessoas de região aí, aqui, tem a poção, o palco tem essa festa aqui, esta é a grafinha, dia 2 de fevereiro, e aqui eu tomo o William, e a princesinha Laura, é isso aí, porra, é isso aí, porra, é isso aí, porra,